Ainda no segmento off-road, outra matéria que bombou foi a expedição promovida pela Nissan, redescobrindo o Brasil. Solta aí produção! O Guia Automotive embarcou para a Bahia para a expedição da Nissan à procura do início do Brasil. Para chegar até aqui, saímos de Fortaleza em uma viagem mais ou menos de 12 horas entre avião e ônibus para chegar no Morro do Chapéu, que faz parte da Chapada Diamantina. E é aqui que a nossa jornada começa de quatro dias para a gente conhecer locais nada turísticos, com pinturas rupestres e para diminuir um pouco a nossa caminhada, olha aqui nosso companheiro, a picape Frontier, a 12ª geração. Eu vou já embarcar nessa viagem e você é o meu convidado. Estamos a caminhar agora da nossa primeira parada, que é a Toca da Figura. A gente vai saber lá o que é esse nome. E depois do trecho off-road, a gente caminhou um pouco mais de um quilômetro para chegar aqui na Toca da Figura. E esse nome, é claro, olha aqui, por conta desses desenhos atrás de mim, que são pré-coloniais. O mais antigo aí tem mais ou menos 3 mil anos antes da data atual que a gente está. E tem muitos animais, principalmente heme e veado. Alguns tem até uns traços em volta dele que já remete a uma criação de animais. E estamos na Vila do Ventura, área forte de exploração de diamante no século XIX. Só para você ter uma ideia, já chegou a morar aqui nessa vila 5 mil pessoas para explorar a região do Morro do Chapéu. Agora moram atualmente cerca de 10 pessoas, tudo da mesma família. Mas o ponto mesmo é que a gente caminhou até essa área que a gente está, em torno de 2 quilômetros. Parece pouco, mas foi uma subida cheia de pedra, areia, foi bem difícil. Mas valeu a pena porque aqui o traçado é diferente. Se você perceber, o traçado aqui é mais fino, parece que ele usa um instrumento mais preciso, talvez penas, galhos, para fazer esse traçado mais fino. Estamos no terceiro dia de expedição, saímos do Morro do Chapéu, estamos indo em direção a Lenções. E o dia hoje vai ser bem tranquilo, só uma única parada, que é para onde a gente está indo agora, que é a Serra das Paridas, que já pegou uma hora aí de asfalto. Agora o trecho vai ser assim, com muita terra, muito buraco. E chegamos à Serra das Paridas. Apesar desse espaço ser aberto como complexo arqueológico, há apenas 12 anos, já tem um documentário falando sobre essas paredes escrevidas, como é chamado aqui pelos regionais, desde 1971. Então essa história é bem antiga. Aqui é chamado de complexo porque tem uma grande área, repleta de pinturas. São quatro grupos grandes, subdivididos em 18 subgrupos. E aqui essa área é de 1.500 hectares. E aqui há uma variedade muito grande da representação do homem e também de formas geométricas, como os quadrados, losanglos. Aqui atrás, por exemplo, a gente tem visto muitos traços e também esses pontos que a gente não tinha visto nos outros sítios. E depois de uma caminhada boa, apesar do corrimão e de algumas escadas no meio do caminho, foi um pouquinho puxado. As pedras estavam um pouco escorregadias por conta desse nevoeiro aqui que vocês estão vendo atrás de mim. Mas a gente chegou ao topo aqui do Morro do Painácio. Ele fica a mais de mil metros de altitude. A gente está esperando passar um pouco desse nevoeiro. A gente está na cidade de Palmeiras, que fica aí mais ou menos 30 quilômetros do centro de Lençóis. E a história aqui do nome do Morro do Painácio é porque o Inácio era um escravo que namorava a filha do coronel. Até que foi descoberto. Ficou fugindo aí dos capangas até chegar ao topo desse morro. Depois, não tinha para onde escapar, o que ele fez? Pegou um guarda-chuva e pulou. A tradição diz que ele sobreviveu, mas o corpo não foi encontrado. Então a gente fica aí com essa história feliz aí dessa fuga que deu certo, né? Tchau, 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 tchau.